Olha a formigona passeando aqui. Eu vou pegar esse lixo agora para não perder o costume. Sempre onde ando que vejo o lixo próximo aos cursos de água eu estou pegando. Olha o dedão na fronte. Olha ali. Vou pegar esse lixo aqui. Não é muito lixo mas é assim que começa. Não é muito lixo aqui. Porque aqui não vejo como vai reto na cor grande. Por isso o lixo está pouco ainda. Mas infelizmente o ser humano é assim. Onde ele anda ele deixa a sua marca. Não marca boa mas uma marca de sujeira. É uma marca de destruição da natureza. Porque isso aqui é plástico. Por isso que demora dezenas de anos para se decompor. Que lindo ali né. Riachinho. É. Da barrazinha. Mostra aí. Mostra lá o riachinho da barrazinha correndo. Aí me acompanha aqui para entregar esse outro. Um pouco de lixo aqui. E aí. Abre aqui. Pegando esse resto do lixo. Já deixaram por aqui uma. Uma máscara. o máximo não é para descartar assim não papel de bala, vai deixando o ambiente todo descaracterizado fazendo essa limpeza na barragem no dia 25 de novembro de 2020 estou aqui com meu amigo Condeto, que é apelido Condeto, o nome é? Roelson. Roelson de quem? Da Silva Santos. Roelson da Silva Santos. Pois é Roelson, pedir a você para quando vir aqui o lixo que tiver por aqui você fazer o favor de levar, não é? É fácil, é levezinho. É. Já pega uma sacolinha, já carrega, não é? É. E você está aqui hoje tomando um banho. Já aproveita e faz a limpeza, mesmo não sendo a gente que suja. Com certeza. Mas nós temos um compromisso com a natureza, não é? É. Que é o compromisso de limpar, mesmo a sujeira dos outros, a gente costuma limpar. Fica bacana e também é imundície se tomar banho junto com o lixo, não é? Uhum. Olha a água lá como está bonita correndo. É. 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 É.